Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre contabilidade digital para e-commerce, tá? Primeiro ponto, o que é o e-commerce? Muita gente fala e-commerce, comércio eletrônico, o que é isso, tá? O e-commerce é uma loja online, tá? Sem grandes delongas, sem grandes explicações filosóficas, é uma loja online, tá? O e-commerce é uma loja online, então o seu cliente vende semi-joias e ele montou uma loja online. Quem nunca aqui comprou numa loja online, né? E aí surgiram os marketplace, tá? Antes da pandemia já tinha os marketplace, não no volume que existe hoje. Eu até busquei um dado aqui, que no final de 2021 fizeram um levantamento no Mercado Livre, tá? E aí eles constataram que 5 milhões de novos clientes surgiram durante a pandemia. Gente, vocês imaginam que são 5 milhões de pessoas a mais que se cadastraram somente no Mercado Livre para efetuarem compras. 5 milhões! Imagina o volume disso financeiramente e também de produtos, né? Então, o que a gente precisa entender? Então, assim, tem uma loja online, né? E aí os marketplace. Quem são os marketplace? Mercado Livre, Amazon, B2W. Vivi, o que é B2W? São 3 empresas que se juntaram e se tornaram a B2W, que é a Shoptime, Submarine e Lojas Americanas. E aí tem a Magazine Luiza, tem a Shopee, tem muitas outras lojas, muitos outros marketplace, tá? Tem um monte de marketplace. Então, assim, quem é o Mercado Livre? Ele é o marketplace que ele faz parceria com muitos vendedores, tá? Esses vendedores podem ser pessoa física, MEI, né? Que a gente vai tratar um pouquinho separado. E empresas normais. Então, o que que ele faz? Ele faz a parceria, tá? Com o seu potencial cliente. Vamos tratar assim. Então, lá com o rapaz das semi-joias. E o rapaz lá, o dono da loja das semi-joias, ele vai cadastrar os seus produtos, tá? Ele vai cadastrar os produtos na loja dos marketplaces. Então, assim, o que que é importante você saber, tá? Tem gente que, assim, ah, mas tá, qual que é a parte? Qual que é a parte lá dos tributos? Qual que é a parte do... De emissão de notas? De configuração de sistema? Gente, o que te torna especialista é analisar como um todo. Você precisa analisar como um todo, tá? Você precisa analisar como um todo. Então, às vezes você entender a operação, como que o cliente vende, o que ele vende, como que ele ajusta a precificação, onde ele ganha dinheiro, onde ele perde dinheiro. Você precisa saber disso. Porque a partir do momento que você se torna especialista em um determinado segmento, é obrigação sua entender o todo da operação. Não é só gerar uma guia, gerar um das ou um diferencial de alíquota e mandar pra ele a guia. Você precisa entender tudo, tudo. Como é feito, por que é feito e quando é feito, tá? Então, você precisa ter essa clareza de operação, tá? Então, você entendeu que o e-commerce é uma loja online. Você entendeu que os marketplace, a Amazon Mercado Livre, B2W, que Magazine Luiza e tem muitas outras. Mas o Mercado Livre é o que domina a fatia do mercado hoje. Pelo menos no escritório, na Soluze, grande parte dos nossos clientes só operam dentro do Mercado Livre, tá? Por causa do volume de vendas. Segundo ponto, vamos conhecer o cliente. O que acontece aqui, gente? A gente precisa entender quem vai comprar os nossos serviços. Quem deseja ter a gente como contador. Então, vamos lá. Quais são as dores desse cliente, tá? Esse cliente, gente, a maioria que a gente pega aqui, imagina só. Vamos pegar o meu pai de exemplo, vai? Vamos pegar o meu pai da Vivi de exemplo. O meu pai, ele sempre cortou cana na vida. Então, é uma pessoa que sempre cortou cana e é uma pessoa que vigilante. Então, a pessoa não sabe mexer no computador. A pessoa não sabe configurar um sistema. A pessoa não sabe que é um certificado digital. A pessoa tem mais dificuldade de aprendizagem. Então, o que a gente precisa ter clareza, tá? Em sua grande maioria, não são todos. Não são todos, mas eu estou falando com base nos clientes que a gente atende aqui hoje. O perfil é esse. Então, ele vai precisar que você pegue na mão dele e direcione ele em todo o processo. Ele vai aprender? Vai. Vai te dar trabalho? Vai. Mas, assim que ele conseguir entender toda a operação, você solta a mão e fica mais fácil. Porque já entrou no processo de operação. Mas, até entrar, você vai precisar investir uma boa dose de paciência, de treinamento, de conhecimento. Então, esse é o perfil dessa pessoa, tá? E aí E aí Obrigado.